Música Esse projeto, ele só saiu do papel porque houve uma parceria de muitos órgãos. O projeto representa a democratização da informação, redução de custo para o Ministério Público. Integração. Integrados, juntos, nós conseguimos ir mais longe, nós conseguimos ver melhor e ouvir melhor. Integração. Felicidade, reconhecimento. Força, união, coletividade. Transparência e profissionalização. A esperança de dias melhores. Amor ao próximo, amor à sociedade, amor à comunidade, prestação de serviços com eficiência. Música Pela primeira vez na história do Prêmio CNMP, nós tivemos inscritos de todos os Ministérios Públicos dos Estados e todos os ramos do Ministério Público da União. Então, nosso banco de projetos atingiu 1.500 projetos cadastrados e nós temos concorrendo ao Prêmio CNMP 2017 cerca de 1.100 projetos. Então, é um dia de muita alegria, de muita festa. Nós queremos saber o que a sociedade pensa do Ministério Público. Em 2017, a comunicação, a mensagem foi de que nós devemos investir em educação e que nós devemos investir em cultura. O acesso ao Banco Nacional de Projetos, a implementação desses projetos e, principalmente, a transformação social que eles têm proporcionado nas comunidades, onde são aplicados, realmente estimula todos os membros do Ministério Público a implantarem esses projetos. Música Esse é um verdadeiro plano de vida para o povo Sinta Larga. É uma comunidade indígena composta de cerca de 2.000 habitantes e eles sofrem todos os tipos de problemas possíveis que as comunidades indígenas no Brasil sofrem. Nós começamos a trabalhar na causa para tentar tirar os índios da situação em que eles se encontram. Reféns da omissão do Estado e ecoados pelo crime organizado. E, com isso, nós constituímos uma parceria, uma parceria com a sociedade, onde a gente busca o tempo inteiro aumentar essa corrente do bem. E essa corrente, ela só está crescendo. E quanto mais ela crescer, mais resultados a gente vai alcançar. O prêmio do CNMP vem com esse escopo, com essa finalidade, coletivizar boas ações e permitir que, pela multiplicação de esforços de pessoas de bem, a gente tenha, quem sabe, um país minimamente mais justo, mais solidário, onde as pessoas verdadeiramente se preocupem mais em ajudar o próximo. O projeto tem como finalidade recuperar e preservar o patrimônio hídrico e florestal do Estado de Sergipe. Através do reflorestamento e da conservação das áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente situadas nas propriedades rurais do Estado de Sergipe. Que envolve todas aquelas famílias que estão no entorno daquela bacia hidrográfica, no entorno daquele rio. Se eles, efetivamente, prestarem o serviço ambiental, que é a recuperação da área de reserva legal e a área de preservação permanente da área deles, eles recebem esse pagamento para o serviço ambiental. Nós juntamos as instituições e fazemos que elas conversem e dialoguem. É um reconhecimento que possibilita a gente mostrar para os outros estados, olha, nós fizemos um modelo que dá certo e é possível, e ele finca raízes. E dá a possibilidade de que outros estados também possam replicá-lo, de uma forma muito mais fácil, muito mais celere. Nós fomos de Mato Grosso, né? Então, Mato Grosso é um estado continental, com diversas realidades. Mas ainda existe a questão do trabalho análogo de escravo. Precisamos intensificar, junto com a comunidade, junto com a população, junto com o empresariado, com as autoridades, que isso não é permitido, que isso não pode sobreexistir. E aí foi construído com a equipe de comunicação, esse projeto, essa proposta. Ela foi inserida nas escolas, ela foi inserida nos veículos de comunicação. E a situação, ela passou a fazer parte da agenda do estado de Mato Grosso, a agenda positiva do estado de Mato Grosso. E a situação diminuiu. É um projeto que veio do sentimento de você valorizar o ser humano, de você enxergar no outro o igual, a possibilidade de você acreditar que dias melhores ainda virão para esse país. Isso é muito gratificante, você enxergar que um projeto conseguiu ser visto dessa forma, alcançar essa premiação. A razão de existir do Ministério Público é essa. É você participar dessa contextualização, querendo sempre para o outro, aquilo que você deseja para a sua família, aquilo que você deseja para as pessoas que você mais ama. O Acre faz fronteira com dois dos estados maiores produtores de entorpecentes do mundo, o Peru e a Bolívia. Esse projeto veio como uma reação a essa atuação dessas organizações criminosas. Ele nos permitiu tomar um protagonismo hoje no estado do Acre, tanto na difusão de informações estatísticas, visando a tomada de decisões estratégicas no campo de segurança pública. Nós também desenvolvemos ferramentas internas de inteligência, sendo a principal delas a ferramenta retina. E essa ferramenta, ela veio a se tornar, na verdade, um instrumento de integração de inteligências. Então, quanto mais nós conseguirmos nos integrar, quanto mais nós conseguirmos nos conversar e trocar informações de cunho estratégico, com mais eficiência nós realizaremos o nosso trabalho, o nosso encargo social, que é o combate à criminalidade. O reconhecimento do Conselho Nacional, através dessa premiação, dar visibilidade às boas práticas de todos os ramos do Ministério Público, no sentido de que possamos conhecer aquilo que os demais colegas estão fazendo também de bom e replicar nos nossos estados. O projeto tem o objetivo de atuar na prevenção e no enfrentamento aos atos de corrupção, mediante a mobilização de membros, ação articulada em rede, proximidade com a sociedade, com a repatriação de recursos desviados de maneira ilícita. Enfim, uma ação grande, articulada, conjunta, com todos os membros do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nós já temos mais de 40 ações de improbidade propostas, dezenas de procedimentos administrativos instaurados, e prefeitos já ex-gestores declarados inelegíveis, com base em ações de improbidade pautadas nessa campanha institucional. Então, toda essa gama de valores que conseguimos evitar que fossem desviados e outros que conseguimos que fossem repatriados, reverte em favor da sociedade, em formas de políticas públicas, em formas de mais educação, mais saúde, enfim. O projeto é fruto desse trabalho integrado de membros, servidores, promotores e procuradores de justiça, imbuídos nesse objetivo comum de enfrentar, de prevenir, de combater esse mal, essa chaga, esse cupim que corrói a nossa República, e que tanto mal traz ao povo brasileiro para que a criança, desde pequena, ela aprenda que a responsabilidade de um país melhor, de uma sociedade melhor, passa também pela conduta individual de cada um de nós. A realidade é um projeto de integração entre o Ministério Público e a Secretaria da Fazenda, visando a repressão dos crimes de sonegação fiscal em Santa Catarina. A repressão penal que se faz nesse tipo de criminalidade tem por objetivo, acima de tudo, a educação, demonstrar às pessoas a importância do recolhimento dos tributos e da correta destinação. Ninguém faz nada sozinho. Aí o Ministério Público reconheceu isso há muito tempo em Santa Catarina. Os valores que são sonegados dos cofres públicos, eles superam em muito os valores que, de fato, são desviados por corrupção. Nós precisamos também não só cuidar da forma como os recursos saem, mas, principalmente, garantir que eles entrem. Essa premiação, ela demonstra um reconhecimento de que nós estávamos no caminho certo, de que realmente investir nisso, investir nessa integração, era algo que permitiria uma maior eficiência da nossa atuação no combate à sonegação fiscal. O combate ao trabalho infantil é uma das metas prioritárias de atuação do Ministério Público do Trabalho. E, nesse sentido, a gente já vem há algum tempo trabalhando e pensando na capacitação, na formação e aperfeiçoamento dos conselheiros tutelares, que são atores da rede de proteção fundamentais para a atuação do Ministério Público. Então, pensamos nessa possibilidade de construir um curso à distância que tivesse um bom conteúdo, uma boa forma de diálogo com uma plataforma interativa que foi possível de ser realizado através da Escola Superior do Ministério Público da União. É um projeto que fortalece a rede de proteção, porque você consegue estabelecer um diálogo melhor com todos esses atores diferentes, nas suas diferentes atribuições. Eu acho que esse prêmio é um reconhecimento de uma atuação de todos os membros do Ministério Público do Trabalho, de todos os integrantes da Escola Superior do Ministério Público da União, de todos os órgãos parceiros que atuam juntamente com o MPT, principalmente a Escola Cidade de Aprendiz, que é parceira neste projeto específico. Então, é um reconhecimento de um trabalho coletivo. A inspiração foi, na verdade, recrutar talentos para o Ministério Público. Hoje nós já temos 37% dos cargos, eles já iniciaram, foram recrutados em 2010 e permaneceram na instituição, ainda permanecem até hoje. A gente não tem mais só aqueles cargos que são indicados, ou politicamente, ou não, mas com capacidade técnica, e acaba trazendo mais profissionalização no retorno, isso na área meia, mas atinge diretamente à área fim. E assim poder transmitir e prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Nos satisfaz internamente, pelo trabalho, pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem desempenhando ao longo dos anos, ao longo do tempo, e ser reconhecido nacionalmente nos satisfaz bastante. O projeto é uma ferramenta de web que democratiza o acesso à base investigativa do Ministério Público a todos os membros e assessores da instituição, de forma a facilitar as suas investigações, a produzir gráficos, a realizar cruzamentos, a ajudar na análise de vínculos dos investigados. Isso ajuda no seu trabalho, portanto, o resultado das suas investigações, o resultado do trabalho que cada promotor desenvolve nas mais diferentes tutelas é otimizado. O crescimento que se espera agora é consolidar mais informações, atualização constante da base de dados e aumento dessas funcionalidades. Para nós é uma grande alegria e a equipe da TI do GAECO está de parabéns. O crescimento que se espera agora é uma grande alegria e a equipe da TI do GAECO está de parabéns.